Olá turminho, olá família, tudo bem com vocês? Estou morrendo de saudade de vocês. Vamos iniciar mais uma semana de aprendizado. Esta semana nós estamos trabalhando a cor amarela. Então, na segunda-feira, vocês vão assistir o vídeo e pintar o pintinho de amarelo. Na terça-feira, vocês vão passar o dedinho no guache amarelo e ajudar a Joaninha a chegar até o jardim. Na quarta-feira, com o dedinho, faça contorno sobre a cabeça do bebê, desenhando seu cabelo de preto. E use a cor amarela para fazer o cabelo da menina. Na quinta-feira, vamos brincar com a criança de esconder objetos? Escolha objetos que sejam do seu uso contínuo, os preferidos e esconda o alcance da criança. E vá dando dica de onde possa estar o objeto. Parabenize sempre que o encontrar. E nesta atividade, vocês irão pintar a bola de amarelo que está embaixo da mesa. Na sexta-feira... Nesta atividade, está sendo usada o movimento pinça através de um pregador que está fazendo o papel do pico do pintinho. O movimento de pinça é muito importante para a coordenação motora fina, pois esse movimento é o mais usado na escrita. Então, vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão pegar o pintinho, abrir e pegar a minoquinha. Um beijo!